Olá pessoal, hoje eu trago um recheio delicioso, muito prático e fácil de fazer é uma mousse de sensação, ideal para vocês rechearem tortas, bolos, bolo no pote espero muito que vocês gostem, então vamos lá para o passo a passo então vamos precisar de uma caixa de leite condensado de 395 gramas uma caixinha de creme de leite de 200 gramas e aqui eu tenho um pacotinho de suco no sabor de morango o suco que eu estou usando, eu vou mostrar aí para vocês eu gosto de usar dessa marca pessoal ou então da marca Tang essas duas marcas eu acho que o sabor fica muito bom mas lembrando que é só uma dica, tá? e também aqui eu tenho uma opção para quem não quiser usar esse suco em pó do Nesquik, você pode substituir por 3 colheres de sopa desse Nesquik no sabor de morango, tá? e uma outra dica, que é a terceira dica, é o pó saborizante da Mavalério se você não tiver aquelas duas opções que eu passei você pode usar esse, mas no sabor de morango, né? uma colher de sopa, que já é o suficiente, tá? aí eu estou mostrando de maracujá, porque eu não tinha de morango aqui é só para vocês verem a embalagem então vamos continuar vamos colocar no recipiente o leite condensado o creme de leite e o suco em pó e agora nós vamos mexer muito bem com o auxílio de um fuê mas se você não tiver um fuê, pode ser uma espátula ou se você quiser, pode bater tudo no liquidificador que dá certo do mesmo jeito e olha aí pessoal, o resultado, como ficou dessa primeira etapa vou mexer muito bem aqui com uma espátula e vou reservar vamos agora para a segunda etapa e vamos precisar aqui de uma xícara de chantilly bem gelado essa xícara que eu estou usando é de 200ml, tá? então aqui eu tenho 200ml de chantilly bem gelado e vamos bater até ele chegar no ponto bem firme com o auxílio de uma batedeira e é exatamente esse ponto aí pessoal quando ele começa a soltar o chantilly observe que ele fica preso aí na batedeira esse é o ponto certo, tá? vou pegar aqui a espátula e vou fazer alguns testes aí pra vocês verem é só você pegar um pouco de chantilly virar sua espátula e se não cair de jeito nenhum esse é o ponto certo, tá bom? vamos pegar aquele mousse, o primeiro que eu fiz e vamos misturar aí nesse chantilly com o auxílio de uma espátula você vai mexer muito bem esse recheio pessoal é muito prático de fazer muito fácil também você pode fazer de maracujá pode fazer de limão dessa mesma forma que eu estou fazendo que dá certo do mesmo jeito, tá? depois de mexer muito bem esse aí é o resultado agora eu vou colocar aqui 100 gramas de raspas de chocolate pra virar uma mousse de sensação, tá bom? se você quiser colocar mais de 100 gramas fica à vontade você pode colocar vai ficar mais gostoso ainda aqui eu estou usando 100 gramas, tá bom? e vou mexer muito bem aí com o auxílio da espátula e olha aí o resultado pessoal como ficou agora eu vou levar essa mousse pra geladeira pra ela ficar mais firme, tá? vou levar aí por pelo menos uma hora se você quiser deixar mais tempo pode deixar, não tem problema mas eu vou deixar lá por uma hora na geladeira eu vou cobrir aqui com plástico só porque eu vou levar pra geladeira mesmo você pode cobrir com plástico da sua preferência e aí depois de uma hora na geladeira eu tirei e vou mostrar a consistência como fica essa mousse pra vocês fica uma mousse bem firme pessoal, bem consistente por isso que eu gosto muito de usar o suco em pó mas como eu falei pra vocês é só uma dica vocês têm aquelas três opções, tá? esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado se você gostou não esqueça de deixar aqui o seu like compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você não é inscrito, tá bom? ative também o sininho das notificações porque aí vocês não perdem os próximos vídeos então, até o próximo vídeo tchau, tchau! 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 tchau!